Pô, tu jogaste em vários clubes aí, nacionais né mano, jogou internacionalmente muito tempo também, tu é um cara que onde passa é importante, faz gol, ajuda, eu... Galera sabe, eu sou vascaíno, então conheço acho que a carreira do Muriqui desde o começo, mas eu vou te fazer uma pergunta, como eu te falei, pessoal Muriqui, aqui em Belém, tu te sente à vontade pra pegar essa parte da tua carreira, de agora até o momento em que tu for parar, tu te sente à vontade pra isso? Aqui em Belém seria um bom cenário? Cara assim, quando eu recebi o convite do Remo, que foi mais ou menos por essa data assim, do ano passado, eu assim, como eu já havia jogado aqui em Belém em 2006 no rival, eu confesso que eu tive um pouco de medo, porque assim, não foi uma experiência muito boa a qual eu tinha vivido no passado né, era um outro tipo de vida que eu vivi e tal, e não foi uma experiência bacana, e quando surgiu o convite, eles já tinham acessado com o Marcelo Cabo né, e tinha o Thiago Asper no que eu era executivo, falei assim, cara, o que é que eu vou fazer em Belém? O que é que eu vou fazer em Belém? Já fui lá? Já fui lá? Já fui, já morei e tal, na fase da minha vida normalmente as pessoas querem tipo, sossegar, quer... Cara, e aí, eu recebi alguns convites de time de série B, e eu falei pra minha mulher... Pode falar quais são os times? Não, deixa quieto, e eu falei pra minha mulher, falei assim, cara, eu não tô afim de jogar futebol, não tô afim de jogar futebol, porque meu objetivo era continuar morando em Florianópolis, e eu não tava afim de sair de lá, porque é um puta do lugar e tal, então assim, já tô aqui, pra que eu vou sair dali? O que é que eu vou ganhar mais jogando em outro lugar, fazendo uma mudança e tal, e aí eu viajei pra fora do país com a minha mulher de férias e tal, com meus filhos, e aí eu comecei a pensar, meio que descartei aquelas coisas que eu tinha de série B, algumas eu entendi que não fazia muito sentido, né? Por exemplo, o cara chegou e falou assim, pô, a gente não tem dinheiro pra te pagar. Entendi. Aí o pensamento que eu tenho é o seguinte, pô, se não tem dinheiro pra me pagar, não tem dinheiro pra contratar outros caras. Então assim... Vou sangrar lá. Entendeu? Então assim, esse tipo de coisa assim. Aí eu falei assim, cara, aí o Marcelo Cabo me liga, fala assim, pô, vem pra cá e tal, vem me ajudar. E aquilo me dá uma balançada, porque um cara que havia sido meu treinador na base, e querendo ou não, fiz parte do meu crescimento. Treinador é onde junto, Mônica? Madureira, categoria de base do Madureira. Um cara que participou do meu desenvolvimento como atleta, e eu falei assim, cara, deixa eu pensar, conversar com a minha mulher e tal. E eu falei assim, beleza, topei. Quando eu decidi, eu tava nos Estados Unidos, viajando. E aí, topei e tal. Falei assim, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo, experiência nova e tal. Cara, confesso pra você que foi uma surpresa muito agradável, assim. Eu ouço muitas reclamações das pessoas que vêm morar em Belém, ouço coisas de pessoas também que vêm pra Belém e permanecem em Belém, que fixam residência em Belém. Então, assim, eu particularmente me sinto muito bem aqui. Moro bem, moro num lugar onde meus filhos te desfrutam pra caramba. Então, tava falando contigo aqui antes de começar o programa. Meu filho nunca havia presenciado o que viveu aqui em Belém. Tipo assim, sair pra brincar, pra jogar futebol. Então, assim, tudo isso que eu tô vivendo com ele, vale muito a pena. Um dos motivos que eu não saí de Belém nesse período agora, nesse dois meses, quando acabou o campeonato, dois meses e meio, eu tive proposta, falei pra você em off, pra voltar pra Bahia agora. E não fui justamente por conta do meu filho. Por conta dessa situação de ambientação e por conta que ele tava fazendo um tratamento médico. Então, assim, cara, hoje eu me sinto muito tranquilo aqui. Minha mulher também gosta, que se a mulher não gosta, a gente tá morto. Então, assim, é fundamental. Então, assim, cara, vivo muito bem aqui. Tava falando pra ele antes de você chegar. Cara, hoje eu tô preparado pra continuar jogando ou pra parar? Então, assim, qualquer decisão que eu tomar não vai ser assim no susto. Eu tô muito preparado pra ambas as coisas.